Um participante Um entrevistador Várias sofocas e críticas Esse é o Bate-Papo com Juliano E aí meus bons, beleza? Eu sou o Oliva, cara E galera, sim, essa vai ser a série nova no canal Um quadro novo aí que eu resolvi abrir Deu muito trabalho pra abrir esse quadro, galera Deu muito trabalho mesmo pra fazer esse quadro Então eu vou preparar todas as coisas Dar uma pensadinha Ver como vai funcionar, se for bem, o feedback Essas coisas aí Deixem bastantes comentários aí se vocês querem que aconteça essa série E é isso aí, ok? Série nova no canal Aguardem logo menos, ok? É nóis, um beijo e eu fui E aí